Tava boa Não, peguei o personagem errado Junker Ah, vou tentar jogar com o Tobias Tobias? Enzito? Caraca, eu acho que Enzo é complicado Mas Enzito Enzito? Rapaz Nada contra Iniciar a gravação Cuidado de quem? Ah, tá Tava falando com você, né? Acho que sim Brigitte Brigitte, sei lá Brigadeira Bicho ignorante, rapaz Eu não tô Nossa Que besteira A Echo tá nas costas Cuidado Mano, aí Falei, a cura vai me abandonar agora? Ai, a Echo Me matou Que traiçoeira, mano O Enzito O Enzito me furou Nunca mais eu vou usar o Enzo Ele te furou? Citou que é dele Falei errado Deixa eu colocar Ah, não dá Boa Bora Muito bom, mano A gente tem cura? Tem, tem Tem, tem Tem uma merce É o Enzito, pai Confira o Enzito Em vez de vir pra cá Tá aí com o Torb Speed Kenga É Ai, deu Agora eu vou Sou Nita Enzito Lucas Foi muito rápido Pra ser verdade Eu nasci pra mandar Acabe com ele Ponto de surgimento Entendi Mostra pra eles Não Nossa Mano, a bicha é danuda Mano Ah, meu Bora Ai, usei essa ult muito mal Oh, mano Tô fazendo decisões erradas Agora Vixe, vou esperar vocês Tão sozinho Joguei a sentinela no lugar ruim Usei a ult bosta Oh, meu Deus Pera aí, agora é ruim Eles estão voltando Acabem com eles Nossa E aí vem as espumas! Vou curar o vinho, cuidado! Todos já unem a rainha! Avança, robô! Avança! Deu muito bom isso aí, mano! Não sei o que aconteceu, mas deu muito bom! Volta, robô! Volta, robô! Uma vítima apareceu! Uma vítima apareceu! Avança, robô! Eles pegaram o robô! Então, cadê? Cadê?! Cadê?! Cadê? Cadê? Cara, sabe a Brigitta que ela tem aquele escudinho dela? Dá pra... Ela salva com aquele escudinho minúsculo dessa ult aí, mano. Sério? Eu vi o cara fazendo e achei lindo demais, mano. É, hesita, hesita. É bom, hesita é bom. Ah, tô pegando o robô ali. Nossa! Puxei o cara errado. Tá pedindo. Ah, eu matei. Ufa! Ufa, ufa! Muito bom. Cadê vocês, time? Tô chegando. Caraca, mano. Essa bicha é muito chata. Ela destrói toda a minha... Essa torreita. Ah, eu quase matei. Ah, me mataram. Nossa! Preciso de vida aqui. Já com o Enzito, tá comigo aqui, pai. Vai demorar um pouco. Enzito! A vítima apareceu. Os inimigos estão empurrando a barricada. Faltam 60 segundos. E o bebê está sendo abastado. Tchau, tchau, tchau. Estão ficando sobrecarregados. Em movimento. Não foi suficiente para curar essa vena. Não! Agora não! Toritinha vai quebrar. Toritinha vai quebrar. Eu quebrei com a faca. Boa! Eu não sabia que era possível, tá ligado? Não é maior. Hum! Saúde dela, cara. Ai, que bicho chato. E eu errei todos os tiros. Heróis nunca morrem. Isso vai ter consequências. É agora ou nunca. Vou papar a kill, hein? Eu acho que foi essa jogada, né, pai? Eu acho que foi essa jogada. Olha! Foi lindo demais, simplesmente. Olha o tamanhozinho da bichão, né? Oh, da menina. Tá gravando, tá gravando. Ah, cara. Por quê? Ela fez aquela, né? É explosão, com certeza. É explosão. Pegou três. E aí? Vou ter uma surra ali. Eu me deu uma surra ali. E aí? Eu Archie. ? Obrigado.